E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Gaia e hoje eu trago um novo gameplay aí pelo canal. Hoje eu trago um pouquinho de survival horror aí pra gente aí. Tô aqui com Resident Evil HD Remastered. É o remake do remake do primeiro jogo. Como você tá vendo aí, o jogo tá puro ainda. Tem uma arma infinita, não tem maiores roupas extra aí, além das que começam no jogo. Só tem esses níveis de dificuldade aqui, cara. Ainda não habilitou o Very Hard Extreme, não. Como um passeio pra você relaxar e divertir. Como fazer uma caminhada, um bom exercício, mas não muito cansativo. Tem cara de normal, né? E esse daqui, como subir uma montanha longa, mas com bastante trabalho. Seria o Hard, então a gente vai nessa opção. Cada personagem só começa aí com uma roupa. Porque o jogo tá puro ainda. A Jill com essa roupa aqui que ela usou, parece que foi em... Naquela DLC de Resident Evil 5, né? Mas nós vamos, gente, jogar isso. Eu vou deixar as cutscenes rolar, galera. Pra já ficar uma coisa hollywoodiana, entendeu? Eu vou cortar as cutscenes. Alfa Team is flying around the forest zone, situado em northwest Raccoon City, onde nós estamos procurando o helicópter dos nossos compatriots, Bravo Team, que desapareceram durante o meio de sua missão. Você ainda não encontrou? Não, não ainda. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo Team was sent in to investigate. But we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Safe for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. Não, 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 não! Come on! Come on! Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way! Dammit! Think for that mansion! Não há três membros que estão faltando agora. Capitão Wesker, Barry, e eu. Não sabemos onde Chris está. O que é esse lugar? Não é o seu casa normal, isso é certeza. Ei, Wesker, onde é Chris? Jill, não! Você não quer ir para lá. Mas temos que encontrar... O que foi isso? Chris? Não! Jill, vá e investigar. Eu vou com ela. Chris e eu voltamos um caminho muito longe. Ok, vocês dois, vá. Eu vou segurar essa área. Fique bem forte. Uma sala de banho. Eu acho que você deveria olhar isso. O que é isso? O sangue. O sangue. O sangue. Veja se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Vamos só esperar que não seja Chris. O sangue. Eu estou contando para você investigar, Jill. Claro, Wesker. Você já está com calma? Não é como você. Você já está com calma? Quem é isso? Você! Calma! Calma de ele, Jill! Ele é louco! O que diabos? Nós melhoramos reportar isso ao Wesker. Vira que eu provoquei uma cutscene bem diferente da que todo mundo está acostumado, né? Todo mundo está entrando naquela porta ali para chamar o sorriso e garlandar ele. Eu não fiz esse drama todo aí. Para ficar uma coisa mais dramática. O que eu vou adiantar, galera, é economizando a munição não. Não vou fazer... Wesker! Jill! Ajuda-me a procurar ele. Vamos não deixar essa sala. Boa ideia. De Beretta que eu estou falando. Porque munição de Beretta vem o jogo todo, cara. Não tem por que ficar... Estar correndo risco aí de ser mordido por... Os homens aí de bobeira, cara. De pra eles só quando for possível mesmo. Barri. Ficou sorte, Jill? Não, nada. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo achar isso. A mesma coisa aqui. Cris, e agora o Wesker! Não há muita coisa que podemos fazer. Podemos procurar por ele separadamente. Eu vou investigar a sala de ensino. Ok, então. Eu vou tentar a porta do outro lado. Essa casa é gigante. Podemos simplesmente perder. Vamos começar do primeiro lado. Ok. Oh! Eu quase esqueci. É uma corte. Você vai fazer melhor uso disso. Obrigado. Eu posso precisar. Escute. Se algo acontecer, vamos nos encontrar na sala. Entendeu? Ok. Ok. Aqui. A gente pega o primeiro clipe de pereta do jogo. Vou pegar umas ervas. Eu também. Vou garantir minha sobrevivência nesse início do gameplay. Vou combinar essas duas. Prontinho. É. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Não era para que pegue esses itens, apesar de espaço no inventário Eu ia ganhar uma munição de 12 agora é a próxima porta Porque ali eu vou ter que fazer um buzzer só para ganhar essa munição Eu tenho que fazer um buzzer aqui, vale o olho Ah, atender eu to Aquele produto químico ali que estava no meu inventário para usar a guarinha Vou levar um tempo ainda para usar ele Ah 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 Ferry, eu não queria que você fosse tão emocionada Certo De qualquer forma, você deve ler isso O que você faz disso? Bem, eu acho que nós estávamos certo de que essa munição é bem natural Você tem uma forma de afirmar Onde está a parte que se tornou? Bem, a minha única ideia é que foi a parte mais importante E alguém não quer ninguém ver Vamos continuar a investigação Arquando Onde está o projeto? Ah 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 Vamos lá. 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 Ah tá, ele tem que ser raciocínio no rato Se marcar a pessoa esquece mesmo Ah tá, ele tem que ser raciocínio no rato Tá, ele tem que ser raciocínio no rato Tive a vida de um inimigo, e vamos ver Ó, ó Eu acho que vai ter um aqui Se não me engano vai ter um aqui na minha hora Vou trocar essa mulação aqui para aço Pega um cachorro aqui para confrontar o cachorro só com o aço do mesmo Cachorro e zumbi, aço do é mais forte Eu errei o tiro e ele errou a dentada também O mosquete Opa, salada de item Mais uma cortesia do diabo Bateria ali Isso é primordial Esse spray também Isso ai é A body respawn Over Berry? Monster Jeans Gun Ineffective It's dead Stay away Forest outside mansion Stay E E E E E E Obrigado. 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 Essa piscina tem uma passagem por baixo dela, querido? Nós me levamos pra casa de guarda. Vai dar um save aqui. Galera, eu vou dar um save aqui. O Master continua essa aventura. Depois na segunda parte. Senão vai ficar muito bom. Vou dar um save aqui. Depois a gente continua a aventura na casa de guarda. Pra você que assistiu o vídeo, espero que tenha gostado. Seguir todo esse prisioninho ali, pra tá... Fortalecendo o Gaia aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.